Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Artista fugindo da polícia, youtuber tentando entrar no trap e falhando, tretas e mais tretas, enfim, tudo isso a gente vai ver no trap semanal de hoje. Porque vocês sabem, chegou domingo de noite, é hora de fazer a recapitulação de tudo o que aconteceu ao longo da semana no mundo do hip hop. Então sem muita enrolação aqui no começo, vamos lá. Vamos começar por uma notícia realmente boa. Lembra de todo aquele caso do Lil Mose, que eu até cobri aqui há mais ou menos um ano atrás? Se você não acompanhou tudo isso, um breve resumo. O Lil Mose na época estava sendo acusado por uma mulher de abuso sexual. Ele na teoria teria se aproveitado dela numa festa, pelo menos foi isso que ela falou pra polícia. Só que tudo isso era mentira. Depois de quase dois anos, finalmente foi provado pela justiça que o Mose nunca nem sequer tocou nela. E que bom que a verdade veio à tona. Tomara que a mulher que criou toda essa história mentirosa pague de verdade por isso. Mano, casos de reais contra a mulher não falta por aí. E quando uma mentira dessa ganha tanta atenção, isso dá brecha pras pessoas desconfiarem de casos reais. E isso é a pior merda possível. Além de que também, vamos ser sinceros, a mulher simplesmente destruiu a carreira do Lil Mose com a mentira. As músicas dele batiam 100, 200 milhões. Depois disso, caíram muitos views. As pessoas ficaram com o pé atrás e simplesmente pararam de acompanhar ele. E agora, descobriram que a história não foi bem assim. Mas e aí? Isso vai adiantar? A carreira dele vai voltar a ser o que era? Eu não sei, mas eu torço de verdade pra que sim. Porque ninguém merece ter a carreira destruída por uma mentira contada por outra pessoa. E se eu dissesse pra você que um youtuber aqui no Brasil gastou 100 mil reais num clipe e numa música de trap e simplesmente não lançou? Bom, esse influencer se chama John Vlogs. Ele tentou entrar pro trap e não foi tão bem recebido assim pelo público. E literalmente é isso, mano. Eu gastei 100 mil no clipe. Tem um clipe lindo aqui que eu mesmo me escuto. Vi o meu projeto. Fiz todo o projeto e gastei 100 mil reais. Ah, John, mas você não lança por quê? Minha saúde mental é melhor do que ver cara falando 100 mil reais pra mim? Eu boto aqui, ó, meu clipe. Assisto o meu clipe. Me escuto e me admiro. Lembro da minha fase do GTA. Tem muito youtuber que tenta entrar tanto pro trap quanto pro rap e é simplesmente massacrado. Eu não sei se vocês lembram da época do Jake Paul. Ele tentou fazer rap e pegava muita view. Mas muita mesmo. Só que ao mesmo tempo que pegava muita view, a comunidade do rap em si zoava muito ele. Então eu nem acho que valia tanto assim. E o rap, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem muito receio de youtubers vindo. Porque na maioria das vezes, é um bagulho sempre zoado. Tem suas exceções, logicamente. Tem vários artistas que vieram da criação de conteúdo e se tornaram artistas muito fodas. Tipo o Jody, Scarlord, Jappa, Daz e o DS Look. O tanto que eles entregam em qualidade e principalmente originalidade é um absurdo. O Scarlord, por exemplo, em um momento da minha vida, era o artista que eu mais escutava de todos. Porque ele trazia um som muito diferente de tudo. O Jappa aqui no Brasil é um ótimo exemplo de originalidade também. De entender o que tá fazendo. Mas quando você pega uma pessoa que não tem nenhuma noção do que é a cultura, do que o rap é, do que o trap é, e aí vai fazer uma música, por simplesmente moda, dá em coisas desse tipo aí. Então, no caso do John Vlogs, eu não vou chegar aqui e dizer que a música tá boa e tá incrível esse tipo de coisa. Porque simplesmente não tá. O Youngboy e o Lio Ducky voltaram a se atacar. E pra quem tava acompanhando essa trajetória do Youngboy até aqui, viu ele passando um discurso de paz e diga não a violência e todo esse tipo de coisa. Dizendo que até mesmo ia pra igreja. E de verdade, eu acho que ele tava falando sério enquanto tudo isso. Eu acho que ele realmente queria fazer aquilo. Mas, esse instinto dele das ruas, de gangue, etc. Falou mais alto. Porque, a primeira indireta que o Lio Ducky mandou pra ele, ele já saiu respondendo. Essa semana, o Lio Ducky mandou indireta pro NB Youngboy, lá no Instagram, dizendo o seguinte. Eu posso lançar um single e foda as ruas. Por Deus, seu dia de lançamento não tá seguro, filho. Ele tá se referindo aqui, ao dia que o NB Youngboy vai lançar o projeto dele, lá em abril. Então, o Lio Ducky quer lançar uma música no mesmo dia, pra ver quem vai bater mais views. Então, entende que é literalmente um confronto aqui? Como eu disse, o Youngboy vai lançar esse projeto, no mês que vem. E, logicamente, ele respondeu o Lio Ducky aqui, daquele jeito que a gente já conhece. Velho do caralho, pensando que é esperto. Pare de assistir. Seu fã. Beije a minha b**** vadia. Me encontre nas ruas. E o NB Youngboy, podia tá fingindo, que ele queria parar com a violência, pra vencer esse caso que ele tá sendo julgado. E vai saber, né? Mas é lógico, o Lio Ducky fez isso pra provocar ele. E o NB Youngboy caiu. Isso é um fato. E, bom, mais uma vez aqui, eu vou apresentar um novo artista pra vocês. O Daniel Matos, ou melhor, o Jay Chen, que é um mano lá de Portugal, que tem só 17 anos, mas já tá fazendo uns sons bem maduros, com uma sonoridade muito boa. E eu acho que deu pra perceber isso, com esse som aqui no início. Muito disso vem porque, apesar de o Jay Chen ser tão novo, ele já faz sons há 4 anos. Sim, ele começou a fazer música com 13. Fazendo tudo. Se gravando, mixando e etc. Com 14, ele já tinha lançado seu primeiro clipe. E a partir disso, começou a levar sua musicalidade muito mais a sério. E viu que ele poderia viver disso. Ter um futuro mesmo, sabe? E a inspiração dele, veio de artistas como Juice Word, Lil Peep e XXXTentacion. Artistas que a gente falou pouco aqui no canal, né? Quase ninguém conhece. Mas ele foi pra esse lado sentimental, realmente por causa desses artistas. E pra externar também o que ele sentia. Ele viu que era coisas que encaixava, então, casou perfeitamente ali pra ele. E sim, ele tá lançando um novo projeto, com algumas músicas. Uma delas, que você viu aqui no início. Então se você curtiu o som de Jay Chen, curtiu a sonoridade dele, etc. Passa no link que tá aqui, no comentário fixado. E comenta lá que veio por mim. Vai tá ajudando o mano bastante. E o Travis Scott tá fugindo da polícia. Tipo, que semana é essa? O que aconteceu foi, o Travis Scott tá sendo acusado de agressão a um engenheiro de som. O Travis apareceu e participou de um show do Don Toliver nessa última terça-feira, lá em Nova York. E parece que essa agressão a um engenheiro de som aconteceu na manhã seguinte, na quarta-feira, quando tudo tava acabando. A polícia disse que o Travis Scott discutiu com o engenheiro do lado de fora da boate, quando eles estavam saindo, tipo 3 da manhã. E os problemas aumentaram quando o Travis Scott, supostamente, deu um soco no rosto do cara e danificou 12 mil em bens dele. Isso não foi tão explicado assim, como esse dano de 12 mil dólares aconteceu. A causa da briga não foi confirmada. não tem nenhum motivo específico que foi dito, nem mesmo pela vítima. A polícia disse também que esse engenheiro de som, a vítima, não tinha marcas no rosto que mostravam a suposta agressão e nem tinha dores também quando ele fez o boletim da ocorrência. Nenhuma prisão foi feita ainda, mas o Travis Scott tá sendo procurado pela polícia, desde que a queixa foi feita contra ele. E nessa mesma noite, aconteceu outra coisa que é mais um problema com o Travis Scott. Nessa mesma boate, um fã tava tentando filmar o Travis Scott, e o Travis Scott pegou o telefone do fã dele e jogou no chão. E bom, rachou a tela, como era de se esperar. E agora, ele tá sendo processado pelo fã também. Ou seja, duas coisas, dois problemas numa única noite. E bom, até o momento, como eu disse, o Travis Scott não se entregou pra polícia, ele também não foi fazer nenhum tipo de esclarecimento sobre aquela agressão. Então, pois é. Que semaninha pro Travis Scott, hein? Fala aí, eu sou o Vitro Viano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.